...comandante da polícia militar, nós não vamos admitir isso, polícia militar, nós não vamos admitir que batam na gente, nós estamos aqui para simplesmente, a população vai chegar a ser acredito. Então, se eu ficar com medo, não? Mas que isso, que fazendo isso? Não tenha rigor! 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 Vai para lá! Vai para lá! Vai para lá! Vai para lá! Eu estou fotografando que a Gil tem o direito de fazê-lo! É isso, porra! É isso, porra! É isso, porra! É isso, porra!